Salve, salve, devoto! Seja bem-vindo ao canal Vinegro, me chamo André, Rapson, hoje estamos com mais uma notícia rápida pra vocês. É, deixa o like e se inscreva, pois é muito importante pro nosso trabalho isso daí. Senhoras e senhores, este vídeo é um oferecimento de 1xbet, esteja com os melhores, faça parte agora e com o cupom do Hoje tem Galo, você dobra o valor inicial do primeiro depósito. Não perca essa oportunidade, Loja do Galo Savasso, pois produtos oficiais do Atlético é na Loja do Galo Savasso, DDD 31 999 50 0040. Entregamos em todo o Brasil e aceitamos piques. Bruxels, a perfeita combinação entre talento e sabor. A Bruxels é feita pra você e você encontra ela nos melhores supermercados. Sabor da carne. Basta experimentar para se apaixonar em breve a nossa loja gourmet ali na Silva Lobo, Aquabit. 40% de desconto pra você, só se esmeralda no parcelamento de até 12 vezes. Clique no link da descrição e venha ser feliz. E temos também a Woodpecker, um novo conceito em móveis planejados é aqui. Clique no link da descrição e faça o seu orçamento agora. Pastelaria Marília de Dircil. Desde 1992 entregou os melhores salgadinhos para a sua festa. Orto Alain tem o seu sorriso lindo e completo. Não perca tempo. Use os aparelhos da Orto Alain. São feitos todos no impressora 3D. transparentes, de fácil encaixe, de limpeza tranquila e você pode trabalhar, falar, convivência normal. Chega de machucar a sua boca com esses aparelhos. E por fim, gerenciar a NET, o banco digital do MEI, do pequeno empreendedor, do jovem empreendedor. As melhores taxas, os melhores benefícios e as ferramentas online para que você coloque a sua empresa realmente aí no mercado. Vamos falar de galo, tá na capa, tá na tela. Cebolinha bomba. O empresário quer tirar Cebolinha do Benfica. Galera, vamos explicar toda a história desde o início ao fim. Uma vez o Claudio Rezende, na live do canal do Luciano Claver, comentou sobre a possibilidade de Cebolinha vir para o Atlético. O Atlético tinha interesse. Fomos apurar e realmente tinha o interesse. Depois o Ferreirinha, radialista do Sul, falou que já estava fechado, que já era jogador do Atlético, aquela coisa toda. Fechado mesmo, não estava. Mas estava bem uma conversa boa, uma conversa legal. Só que o Cebolinha não tinha oportunidades. E aí, ao final desses últimos dois meses, passou a ter muitas oportunidades. Passou a realmente fazer parte deste elenco. Mas continuou sempre como reserva, entrando em alguns jogos, alguns como titular, outros como reserva. Enfim, fazendo esse tipo de revezamento, né? E hoje saiu uma matéria bem estranha, né? Olha pra você ver do Globo.com. Empresário ameaça tirar Everton Cebolinha do Benfica. Jorge Jesus está acabando com o jogador. Quem escreveu essa matéria foi a redação do GE Direto de Lisboa. Márcio Cruz reclama da utilização do atacante como ala. E disse que o clube português não está ajudando a valorizar o próprio investimento milionário. E ele disse o seguinte, olha o que ele disse. Se continuar assim, vamos ter que tirar o jogador do Bidai. Para que o Benfica não fique prejudicado. Se não, é para colocar ele na posição dele. Então, não ponha ele como ala. Jorge Jesus está acabando com o jogador. Por quem o Benfica pagou 20 milhões de euros. Quando Everton está ganhando confiança e melhorando ele, Jesus o tira do time. Márcio Cruz, empresário do Everton Cebolinha. É, cara, e essa entrevista foi entretanto, aí ó, aí vem aqui. Entretanto, o recorde destaque é que a possível saída de Cebolinha não é um processo fácil. Contratado quando Jorge Jesus retorna a Portugal no começo da temporada passada, Everton tem contato com o Benfica até 2025 e cláusula de restrição de 150 milhões de euros. Galera, vamos aos fatos, explicar o torcedor. O torcedor tem polvoroso com isso aí, com razão. Eu acho a vinda do Cebolinha interessante e existe um papo bom, mas eu acho ela bem difícil de acontecer. E por quê? Porque o Jorge Jesus está para rodar lá. Todos, pelo menos é o que todos os flamenguistas estão dizendo, ó. Atenção, Jorge Jesus fora do Benfica e tal. Muitos e muitos flamenguistas, quando você entra nos youtubers dele, todos eles estão cravando que a conversa com o Jorge Jesus está em alto nível e que ele deve ir para lá. O meu pensamento reside no seguinte, quero convidar vocês a ele aqui. Se o Jorge Jesus sai do Benfica, não há maneira do Cebolinha vir para cá agora, porque o novo técnico vai querer ver o jogador. O novo técnico quer saber quem que é o Cebolinha, quer entender quem é o Cebolinha, quer participar disso aí. Afinal de contas, chegou a peso de ouro, foi seleção brasileira, jogou muita bola na Copa América que o Brasil ganhou, sem ser essa última anterior. Ou seja, é um jogador diferenciado e mediante essa situação toda, mediante essa complexa situação, para você ter um Cebolinha aqui no Atlético, é mais fácil o Jorge Jesus continuar lá. Aí alguns vão para chamar para o jogador caro, de salário não, não chega nem um milhão e trezentos, um milhão e cem, mais ou menos um milhão. O lance é que não sei se valeria a pena ao Atlético contratar um jogador desse peso, para depois, por empréstimo, para depois sair de graça. Na minha opinião, valeria a pena da seguinte forma, o Atlético fechar a compra de parte do percentual, ou o Atlético tem um valor de vitrine alto, tipo 25%, de uma venda e tudo mais. Por quê? Porque se ele vier para o Galo, ele vai arrebentar, vai voltar para a seleção brasileira e vai jogar a Copa do Mundo. Eu não tenho a menor dúvida, porque ele tem muito talento, ele é muito habilidoso, ele é um cara diferenciado. Então, eu acho que para o Cebolinha vir para o Atlético, ou o Atlético compra parte dos gerentes federativos, tá certo? Ou, ou, o Atlético pega uma vitrine alta, uma janela alta aí, já que vai estar mostrando um jogador ao mundo. Essa é a minha opinião. Salário possível, vitrine possível, compra também possível, mas teria que baixar, porque 10 milhões de euros, por exemplo, você comprar 50% não vale, porque ele está avaliado em 20. Hoje ele estaria valendo uns 15, está desvalorizado, é reserva, enfim. Situação complicada, mas já que vocês pediram, trouxe a informação para vocês. Um grande abraço para vocês, que o Papai do Senhor abençoe cada um. Fique com Deus e a noite eu acho que eu vou fazer uma live lá para as 9 horas da noite. Um beijo grande, valeu, tchau e fui!